Fala aí galera, aqui é o Rodrigo. Que é o Pedro. E hoje a gente vai fazer um especial de um ano de canal. Na verdade um ano de HCTV, né, que a gente mudou de canal. Sim. É, um ano... Ô, droga. Tá, de novo, vai. Fala aí galera, aqui é o Rodrigo. Que é o Pedro. E hoje a gente vai fazer um especial aqui de um ano de HCTV, ano novo e natal. Então, a gente vai fazer um top 5, né. Nada melhor que vocês saberem nos nossos 5 animes preferidos. Lembrando que esse top 5 é a nossa opinião, ou seja, o que nós achamos. Comentem aí o que vocês... O top 5 de vocês, né. Pra gente discutir e tal. Sim. E também, se tiver bastante gente comentar, a gente faz um outro vídeo com o top 5 de todo mundo, né. No caso, a gente vai ver qual tem mais votos e afins. E faz um outro top 5. A gente também pretende, a gente não tá com certeza ainda, fazer uma segunda parte de os 3 piores animes da minha vida. Que o Rodrigo vai fazer. A gente tem certeza ainda. Lembrando que aqui é misturado anime e mangá. Sim, sim. Então, primeiro a gente tem que dar umas menções honrosas, né. Tipo, dar uns créditos a alguns animes que não estão nos top 5, mas merecem ser citados. Eu tenho que falar de Cavaleiros. Que foi um... Acho que... Não sei bem as vezes se foi Cavaleiros ou Dragon Ball, o primeiro anime que eu vi, porque eu era meio pequeno. Mas Cavaleiros, eu acho que foi o... Digamos assim... O primeiro anime que eu fiquei introduzido a assistir, né. Que eu me emocionei. Eu... Eu tive tudo igual você tem no meio de entretenimento, né. Eu tive uma cativação por Cavaleiros. Por mais que, criticamente, Cavaleiros não sejam tão bons assim. O... O meu é o Dragon Ball. Esse eu tenho certeza que foi o primeiro anime que eu assisti. Esse foi um anime que, sabe, me prendeu primeiramente, assim, pelo... Por ser de luta, né. E um moleque, assim, criança, já... Já curte essas paradas. Então, Dragon Ball é um anime que me prendeu muito. Hoje em dia eu já não acho Dragon Ball tão coisa assim. Eu só acho porrada e tal. Mas é um anime que merece destaque na... Na minha vida, entre aspas. Porque foi um anime que me prendeu, sabe. Um anime que eu assisti na TV Globinho. Que eu procurei na internet. Sim. E é isso. Eu tenho que fazer uma menção honrosa também pra Naruto Shippuden. Eu acho que nessa você tá comigo também, né. Isso. Porque Naruto, eu acho que foi o primeiro shonen, assim... Que não seja antigo. Tipo, Dragon Ball, Rock Show, Cavaleiros. Que eu fui ver na internet. Eu busquei pra ver na internet. É, no meu caso, eu vi o primeiro no... No SBT, só que eu não gostava muito. Aí o Pedro me fez assistir, eu curti e tal. Há uns dois anos atrás isso, né. Isso, isso. Então, eu tenho que dar os créditos pro Naruto. Por mais que hoje a gente tenha... Uma crítica diferente de Naruto, né. Totalmente diferente. É, eu também tenho que dar uma menção honrosa pra... Guren Lagann. Que eu acho que foi um dos primeiros animes, assim... Fechados de vinte e poucos episódios que eu vi na internet. Por mais que até hoje não tenha terminado Guren Lagann. Por pura preguiça e puro descuido. Mas Guren Lagann foi, tipo assim... Eu entendi a narrativa de o que era um anime, né. Porque até então eu só conhecia algo longo. Que tinha, sei lá, cem, duzentos episódios. Dragon Ball. One Piece. Eu conhecia esses títulos, não conhecia muito. O máximo que eu conhecia alguns episódios de comédia pequeno. Nada muito sério. Então Guren Lagann foi uma boa experiência pra mim. Sim, sim. Eu tenho que falar também de Zett Bell. Que Zett Bell foi um anime que eu assisti muito na minha infância. Eu acho que até mais que Dragon Ball. Porque eu curtia ver aquelas lutas que os caras falavam no livro e tal. A trilha sonora. Eu aprendia muito a trilha sonora. Eu acho que foi o único anime, assim, quando eu era criança que eu fui pesquisar a trilha sonora na internet. Porque eu sempre curti. E quando acabou o anime na TV Globinha, eu fui pesquisar na internet. Eu acho que foi o primeiro anime que eu pesquisei na internet. Você foi a fundo buscar o assunto, né. Isso, isso. Zett Bell foi um anime que me prendeu muito. Eu também tenho que fazer uma menção honrosa a Cowbobbop. Que não tá no meu top. Mas vai aparecer nesse top aqui. Porque Cowbobbop, ele foi algo que me introduziu num espírito de música, de aventura muito bacana. Um jazz, né. Isso, o Bluey. Uma das melhores experiências que eu tive com o anime. Não tá aqui no meu top 5. Mas, vamos lá. Por último, por último, meu. Eu queria citar o Fate Zero. Que é novo, né. É um anime atual. Do Gain, né. Hã? Do Gain Urobot. Isso, isso. Que eu comecei achando que ia ser um anime normal, sabe. Os caras em busca de um troféu, entre aspas. Que eu não lembro o nome do negócio. É, o Grau. Isso. E o anime conseguiu completamente me surpreender, cara. Porque o enredo, sabe, tipo, é aquele negócio clichê, mas eles mudam completamente o enredo. Eles conseguem fazer o diferencial. Parece que vai ser um torneio, né. E fica algo muito foda, com um final super foda. Isso. É uma coisa que me surpreendeu muito. Então, vale a pena citar isso aqui. Então, vamos lá pro nosso top 5? Isso, bora. Em quinto lugar, o meu é Durarará. Primeiro, é por causa da narrativa. Porque, de início, você já vê que a narrativa do Durarará é diferente dos outros, certo? É uma narrativa que te prende. Uma narrativa diferente, porque ele faz cada personagem ser o seu protagonista. E como a DC disse no papo, é uma parada que me prendeu muito a ele. O modo que ele desenrola, por mais que ele, numa certa parte do anime, fique chato. É um anime que faz você querer saber como vai ser o final. Porque você quer saber o destino daqueles três amigos, entendeu? Então, é uma coisa que me prendeu muito. É um anime que eu gostei muito. E que vale estar no meu quinto lugar. E é uma obra-prima, né, Durarará? Porque ele tem várias características únicas que faz ele único. Isso, até a opening dele é diferente dos outros animes, certo? Sim. Meu quinto lugar, eu posso estar sendo exagerado, eu posso estar sendo muito exagerado, aliás. Higashi no Eden é um anime simples, é um anime de 11 episódios com dois filmes. Não é algo que você vai ver e vai mudar a sua vida. É um anime legal, bacana. Mas o que faz ele estar no meu top 5, no meu quinto lugar, é simplesmente uma coisa. É a mesma coisa que Durarará foi pro Rodrigo. Higashi no Eden é uma obra. Ele tem toda uma característica. Ele tem uma trama tão certinha, né? Ele tem um andamento tão certinho. Por mais que os filmes eu não goste muito, mas é uma questão de narrativa. É uma trama tão certinha, um dia a dia tão bacana. Eu sempre defendi aqui, nos papos, uma coisa que é o viver a vida, né? Os Lists of Life, que é o cotidiano. O Higashi no Eden é para a pessoa, não tem nada muito de anormal. Claro, tem aquele negócio da seleção, mas é uma trama comum. É um cotidiano comum. E tem um desafio, que é aquele negócio dos outros pilhões, né? De reconstruir o Japão, refazer o país. Que faz um politicamente muito interessante, que me atrai muito. A arte também me cativou bastante, porque se você parar pra pensar, geralmente hoje em dia, a grande maioria, não todos os animes, te puxam pra arte com luz, efeitos. Higashi no Eden é no puro traço. É um traço puro ali. Não tem muita luz, assim, que faz nossa, que luz foda. Não, é realmente ele... Tem uma arte foda no traço. Sem falar que Higashi no Eden dá bastante destaque aos personagens, né? Você vê que... Até porque o cara, ele começa sem memória, né? É o humor, né? Tem um humor cotidiano. É um ritmo legal, sabe? Tipo, o anime, o modo que ele vai desenrolando, ele prende você. Então, é um anime legal. Então, agora falar do meu quarto lugar, fica Death Note. Não tem muito o que falar sobre por que Death Note tá no top 5, né? Mas Death Note é aquele anime que... Ele é bem diferenciado aos outros, porque... Você não vê muito anime que tenha tanta estratégia, assim, como Death Note, certo? Aliás, é uma estratégia bem colocada, né? Porque é uma estratégia de gato e rato e... E cachorro, né? Tem um terceiro ali. Um anime que ele tem bastante estratégia e, tipo, você acha que vai ser só aquilo durante o... Realmente é. Mas ele consegue te surpreender bastante como aquilo é... Como aquilo segue. Você fala que tem aquele toque de coisa sobrenatural, né? Que é o Death Note. Então, você fica querendo saber se ele vai descobrir o nome do L e tal. O desenvolver do personagem, como o Kira é afetado ao decorrer do anime com o próprio Death Note. Como ele é afetado com poder nas mãos, né? Isso. Que ele julga tanto os humanos, ele... Pode spoiler nesse troço aqui? Pode, cara. Todo mundo já viu o Death Note? Ele julga tanto os humanos que ele acaba sendo um deles. Os humanos sujos que ele acaba virando um deles, certo? Então, é um anime que... Pareceu que ia ser só aquilo durante o anime inteiro. Então, é por isso que ele tá no meu quarto lugar. E, bom, não precisa falar nada de Death Note, né? Todo mundo já assistiu Death Note aí. O conceito de justiça eu acho muito bacana. Tudo mais. E explica tudo o que o Rodrigo falou. Então, vamos lá pro meu quarto. Meu quarto lugar é Gantz. O mangá, não anime. Gantz eu acho que é assim, cara. Eu era acostumado com uma narrativa de anime muito comum. Eu era acostumado a ver aquela narrativa bacana, bacana. Quando eu fui buscar pra ler Gantz, né? Acho que foi o primeiro mangá que eu fui pegar pra ler Gantz. Porque eu nunca tinha lido Gantz muito grande. E, cara, Gantz era algo novo, muito novo pra mim. Porque, digamos assim... O mangá não tem respeito por vida ou morte, sabe? Você, tipo assim, se o protagonista, o personagem principal vai arriscar a vida... Geralmente, quando você vai numa narrativa comum, você acha assim... Poxa, ele não vai morrer porque ele é o principal ou sei lá... Vai ter algum tipo de... Algum tipo de conviravolta, eu não sei. Gantz não tem isso, cara. Gantz, o protagonista, podia ir pra qualquer lugar nas missões, né? Você não tinha certeza se ele ia voltar. Eu lembro de uma cena que a menina... Que o pessoal vai pagar de herói e eles morrem todo mundo. É essa narrativa de Gantz que me encantou. É um mangá que não tá nem pra violência. Tem sexo, violência, mortes... E não respeita ninguém. Gantz é puro sangue, pura violência. Uma narrativa ótima. Tem um desenvolvimento do protagonista numa parte do mangá sensacional. Eu não cheguei a ler Gantz inteiro, que já acabou. Mas, pelo menos, a parte que eu parei... Não sei se foi o volume 16 ou 17... Gantz tava muito bom. O pessoal fala que ficou ruim depois, mas eu não sei, eu não li. Até essa parte, ele é o quarto mangá... Que, assim, o quarto em geral, né? A minha mangá. Que eu já li. Você nunca leu Gantz, né? E tu não pode comentar. É, então eu não posso comentar nada. Então, o meu terceiro fica Cowboy Bebop. Porque é um anime que... Eu não pretendia assistir. Eu conheci ele por um MV que o Pedro me passou, sabe? Então, tipo... É aquilo que você aposta, né? Ah, vamos ver aqui, porque tem umas cenas legais. Isso. Daí... Eu olhei a cena do Bebop naquele MV... E vi que ele parecia ser um anime normal. Cotidiano. E se você for parar pra ver, os meus dois últimos animes do coisa... Eram animes cotidianos. Então, é um tipo de anime que eu me interesso. Eu lembro que no MV tinha aquele negócio de porrada à mão mesmo. Não tinha magia e tal. Então, foi um anime que eu comecei a assistir... Por interesse de como ia desenrolar a história do... Do MV. Do que eu vi no MV. Ah, você queria ver a cena do MV. E sendo que você nem viu, né? Porque o MV, ele tinha... Eu lembro que tinha a cena do filme. É. Isso. Então, foi um anime que eu achei que ia ter um enredo foda. Mas, na verdade, cada episódio é... Era separado, né? Era uma aventura bem única. É, é independente um do outro. São poucos aqueles que ele tem em continuação. Mas, mesmo assim, foi um anime que eu simplesmente amei, cara. Não sei porquê, mas, tipo... Mesmo ele não tendo um enredo foda, porque não tem... Foi um anime que eu amei pelo... Pelos personagens. Os personagens me prenderam. Esse é o maior pró de bebop, né? O carisma dos personagens. O universo de bebop conseguiu me prender. Ou a trilha sonora que... Eu nem me interessava por jazz, cara. Eu passei a gostar de jazz por causa de bebop. Então, bebop é algo diferencial em todos os animes. É um anime, sabe? Único. Igual do Arará. Então, é por isso que ele tá no meu terceiro lugar. É um anime que eu amo muito durante... É, bebop. Eu não preciso falar de bebop, né? Eu já acabei falando. Minha menção honrosa. Então, vamos pro meu terceiro e segundo lugar. Bom, meu terceiro lugar é o segundo do Rodrigo. Já, pra adiantar. Steins Gate. É, com certeza, uma das tramas mais fodas que eu e você já vimos. Não é? Que é aquela trama que você acha que vai ser eles voltando no futuro e tal. Voltando no passado. Você acha que vai ser um viagem no tempo exagerado, né? Isso aqui é negócio de volta pro futuro, filme. Só que não é isso, cara. É desenrolar. É reviravolto ao anime inteiro. É um anime imprevisível. Você não consegue prever o que vai acontecer no próximo episódio. Então, a trama é muito foda. Os personagens são muito fodas. Personagens muito carismáticos, né? Um ambiente carismático quando você se acostuma com ele, né? Porque é uma narrativa no início cansativa, mas depois ela... Opa! Aqui você já se cativou. Então, quando você se cativa, você não para. É incrível. O modo que os personagens são atingidos por causa daquilo que tá acontecendo. Principalmente o protagonista, né? Sim, o desenvolvimento do Ocari é muito legal. Bom, vamos então pro meu segundo colocado, que é o primeiro do Rodrigo. Full Metal Alchemist. Especificamente o Brotherhood, né? Isso, não o clássico, o Brotherhood. Eu, como é o meu segundo colocado, não vou falar muito. Mas como é o seu primeiro, fale, cara. Então, é um anime que eu assisti o clássico, né? O clássico foi um anime que eu gostei, sabe? Eu gostei, não foi um anime que eu achei foda. E eu fiquei sabendo que eu assisti o Brotherhood. Eu comecei a assistir o Brotherhood achando que ia ser a mesma coisa. Realmente, os 20 primeiros episódios é a mesma coisa do clássico. Só que daí começa uma trama foda, cara. Sabe, tipo, reviravolta, aquele negócio de alquimia. Não é, tipo, um exemplo, Dragon Ball. Que você começa com o Kamehameha e depois sobe com o Kamehameha 10. Alquimia começa de um jeito e termina daquele mesmo jeito, cara. É aquela coisa, né? O poder deles é o mesmo do início e o fim. Não tem evolução pra melhorar poder, nada. Isso. O que eles investem mais no personagem. Tanto que Fullmetal, eu acho que é um dos poucos animes tirando o Bleach. Que se você olhar o primeiro episódio e olhar o último, você vê personalidade quanto de corpo, cara. Porque o Eddie começa como criança e ele termina como um adulto. Eu acho que ele termina com 17 anos, mas adulto. Então, cara, tipo, eu acho que eu vou deixar mais pra falar mais do Brotherhood no nosso papo. Mas, cara... É um anime muito especial pra você, né? Porque é algo que você sempre comenta que é algo realmente que mudou, digamos assim, o seu... É, quem viu o nosso... Quem já acompanha o canal há muito tempo, já viu o nosso falecido primeiro papo do Brotherhood que a gente vai refazer. Sabe que o Fullmetal é um anime que eu amo muito, cara. E, tipo, é um anime que eu assisti há muito tempo e até hoje nenhum conseguiu superar. E eu acho muito difícil superar porque eu amo muito esse anime. É um anime, assim, que tem uma trama sem defeitos, né, cara. Você procurar defeitos na trama de Fullmetal é você estar de pirraça. É, porque... É como eu costumo dizer. É perfeito... Não, eu não digo que Fullmetal não tem defeito porque eu gosto. Porque é um anime favorito. Mas eu digo porque é um anime favorito porque ele não tem defeito, cara. Então, é foda você achar um defeito ali e falar... Ah, Fullmetal tem esse problema. Não tem, cara. É, sabe? Eu não consigo achar. Se você conseguir achar, me diga. Então, esse foi o top 5 do Rodrigo, né. Vamos falar do meu último. Que é o primeiro. Vamos lá. Meu primeiro colocado é Coldgears. A franquinha em geral, mas especificamente o anime. Coldgears é mais ou menos o que Fullmetal é pro Rodrigo. Eu simplesmente me cativei demais com o anime. Eu não parava. Você também me lembra. Chegou a falar que você não parava. Eu não parava de ver Coldgears. Foi algo que me pegou bastante porque era a reutilização dos personagens que eu nunca tinha visto daquele jeito. Tem muitos animes que reutilizam muito bem os personagens e afins. Mas o Coldgears, ele reutilizava de uma maneira tão diferente, tão bacana de ser introduzida em cada momento exato. As estratégias também, eu achei muito foda. Sabe, você sentar e falar, compensa ver isso porque eu sei que a próxima estratégia vai ser foda. Os personagens e o final simplesmente épico, cara. O final você chega a chorar de épico, nem de triste. O final tem uma conclusão pro início que o protagonista aborda. Então é simplesmente épico. Eu tenho um grande carinho por ele disso. Por isso que ele é o meu primeiro colocado. A trama é muito cativante. Também tem os seus efeitos, não estou falando que é perfeito. Mas é igual o que eu falei com o Fullmetal. Eu acho que se você quiser pegar defeitos de Coldgears, é você procurar defeitos. Tem gente que não gosta de Coldgears por causa do traço, né? Aquele traço da Clamp, do pessoal esticado. Tem gente que não gosta porque tem estudante. Mas, cara, tecnicamente isso não é muito válido. Claro, é o seu gosto. O personagem, o desenvolvimento de personagem, estrelas sonoras, o desenvolvimento de trama é simplesmente épico. Por isso que Coldgears é o meu primeiro colocado. Você não pode comentar que você não viu, né? É, eu estou assistindo ainda o Coldgears, não terminei, então eu não posso comentar. Então, galera, esse foi o nosso top 5. Comente aí o seu top 5. Se tiver bastante gente comentado, a gente faz um vídeo com o top 5 de vocês, beleza? Então, falou. Comentamos. E aí E aí Obrigado.